Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica de 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Moçada, nós somos uma automecânica há 18 anos, atuando no mercado de Sinop, voltada para a manutenção dessas brutas 4x4 do nosso Brasil varonil. Isso aí, moçada. Começamos a nossa trajetória aqui em Sinop como uma oficina especializada em Toyota. Inclusive, até era o nome Águia Autosserviço na época, especializada em Toyota. Olha a foto da primeira fachada aí, moçada. Essa foto é de 2002, moçada. Assim que eu terminei de pintar a primeira fachada, eu tirei essa foto. E hoje nós temos aqui, estamos, isso, estamos há 18 anos agora, com o nosso canal no YouTube, moçada. Sempre garrados na orelha desses vídeos. Hoje, nesse exato momento, eu comecei a gravar o vídeo de sabadão. É isso aí. Se você é novo no nosso canal, eu peço, considera se inscrever no nosso canal. Isso aí, moçada. Vamos no projeto 2020, 2020, 20 mil inscritos. Beleza? Nós temos vídeos de segunda, sexta-feira, às 19 horas de Brasília. E no sábado pela manhã, o vídeo Pergunte ao Mecânico Netão, com as melhores perguntas da semana, moçada. Quando tranquilo? E sempre tem um vídeo, tem um serviço no vídeo, mais as perguntas. E hoje, eu vou fazer um vídeo, que até o José, olha a Raleux Garbosa dele aqui, de cenário, me pediu para fazer. Eu tinha gravado esse vídeo, com o celular antigo. Mas aí não ficou legal a imagem, ficou ruim o som. Vou fazer um novo vídeo agora. Certo? Quem já está comprando desde o começo, esta caminhonete veio do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. De Cegonha, para revisar aqui em Sinop. Eu fui buscar ela em Cuiabá, e ela agora está com a revisão, a famosa parte de baixo, pronta. Você não vê, ela já está fora do elevador. O radiador já chegou também, que tinha que trocar. Agora estamos montando o câmbio, por alguns defeitos que foram descobertos, após a desmontagem do câmbio. Beleza, moçada? Mas hoje, a gente vai fazer uma avaliação de pintura da caminhonete do José. Beleza, moçada? E se você quiser acompanhar todos os vídeos desta Raleux, clica nesta playlist aqui, olha. Que eu criei especialmente com os vídeos da caminhonete dessa Raleux, ano 2000, impecável, moçada. Zero bala, beleza, moçada? Então vamos lá. Antes de mais nada, moçada, vamos dar uma olhada certinha aqui na pintura, certo? Vocês lembram no primeiro vídeo que eu disse que esta tampa era original de fábrica? Até mesmo porque ainda continha aqui o adesivo próter da concessionária que vendeu, beleza? Dá um alô para a galera, hein, carioca? Fala, rapaziada! Olha o carioca aí, moçada. Lembra do... Que eu falei para vocês que esta tampa era original de fábrica, pois ainda continha o adesivo aqui da concessionária? Muito bem, moçada. Deixa ele aqui. Vamos começar pela tampa, então? Falando nisso, olha esta caneta aqui, moçada. Deixa eu virar de frente, momento. Moçada, esta caneta aqui é a caneta que eu uso para fazer avaliação de compra para os clientes e as pessoas que trazem carro para mim fazer avaliação. Esta caneta aqui eu consigo detectar se o carro possui repintura ou se possui uma batida muito forte e coisas do tipo, certo? Muito bem. Veja que aqui tem uma escala de cores. Deixa eu mudar a tampa um pouco aqui. Perceba, aqui tem uma escala de cores, certo? Azul, verde, amarelo, vermelho e preto. Quando o carro é original, solta no verde próximo do azul. Quando o carro tem algum retoque, vai soltar ali pelo amarelo. Quando tem um retoque muito grande, muita massa, solta no vermelho ou no preto. Quando solta no preto, aí é uma peça que foi o Zeba que fez a pintura e colocou 5 cm de massa no carro. Beleza, moçada? Então nós vamos fazer essa avaliação de pintura para o José, inclusive é um pedido pessoal dele. Eu já tinha feito o vídeo, mas eu resolvo com o celular novo agora. 4K, não sei quantos K que tem aí. Vamos filmar agora e será o vídeo Estrela de Sabadão. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos lá então. Vamos começar pela tampa traseira, que eu disse que era original de fábrica. Vamos? Não, eu vou deixar a tampa por último, moçada. É isso aí. Vamos ver se era original de fábrica mesmo. Beleza, moçada? Aqui na carroceria tem a peça aqui, o tubo do escapamento. Está aqui algumas peças do veículo. A gente vai montar quando colocar o câmbio no lugar. Tranquilo? Moçada, o radiador. Chegou o radiador. A colmeia, eu pedi. A colmeia. Olha que beleza, moçada. A colmeia é nova com reforço. Certo? Vou mostrar para vocês. Quando o carro chegou, moçada, a colmeia dele estava bem... Bem... Como eu digo para vocês, bem deteriorada, bem apodrecida, sabe? Estava esfarelando com a mão, certo? Muito bem. Aí o nosso... A empresa de radiador trocou a colmeia e reformou as caixas. Lembra lá no começo do vídeo como estavam as caixas do radiador, moçada? Então tá, vou mostrar para vocês aqui agora o tubo, moçada. Lembra esse tubo aqui? Olha aí. Recuperou o tubo. Aqui embaixo colocou um tubo novo, ó. Beleza, moçada? Então é isso aí. Tudo recuperadinho, bonitinho, com meia nova. Caixa reformada, caixa revisada. Então tá aqui, moçada. O radiador pronto, moçada. Beleza? Olha aqui como ficou show o radiador. Como eu sempre digo, radiador de Hilux demanda muita... Muita atenção. Comprou um Hilux, manda checar o radiador. Tranquilo, o José tá aí. Com meia nova, caixas novas, tubos novos. Beleza? Falando em radiador, fiquem de olho aí na aba comunidade, que eu vou ver se eu consigo marcar com o Juliano da Master Cool Radiadores uma live para a próxima terça. Não garanto. Né? Eu não sei o compromisso dele, certinho. Mas vou tentar marcar com ele essa live, beleza? Então vocês ficam de olho aí na aba comunidade. Tranquilo? Como eu vou gravar as perguntas à tarde, se até de tarde ele me responder, eu falei com ele agora. Acabei de falar com ele, mandei um áudio para o Caio, que trabalha lá na Master Cooler, e aí comecei a gravar o vídeo do José. Então assim, se ele responder, eu aviso vocês durante as perguntas, beleza? Mas vamos ficar de olho aí na aba comunidade, no grupo do WhatsApp do BDA, grupo do Vieira. Quem quiser participar do grupo do Vieira de WhatsApp, o número de telefone do Vieira está aí na descrição do vídeo. Inclusive, também tem o número de contato aqui da oficina, tanto fixo quanto o meu celular, beleza? É isso aí. Muito bem, moçada. Radiador pronto, chegou. Só está faltando a gente montar o câmbio agora, moçada. Essa bateria Bosch aqui, eu coloquei ela lá em Cuiabá, porque a bateria arriou de tal maneira que ficou ruim a partida. A gente já lavou o motor, aquele protocolo AG que vocês conhecem. E agora vamos instalar o radiador, moçada, aqui. Tranquilo, moçada, do BDA. Então é isso aí. E agora, moçada, esse vídeo aqui, como eu falei para vocês, será o vídeo de avaliação de pintura. Vamos ver como está a pintura do carro do José. Será que é o original mesmo, moçada? Então vamos lá, começando. Netão, mas você passa pela porta do carro inteiro? Como é que é? Não, moçada, a avaliação que eu faço é qual que é? A gente já tem um certo conhecimento de veículo e a gente faz uma avaliação e procura possíveis locais de repintura. Você vê uma diferença na granulação da tinta, de cor, de brilho. Isso pode indicar uma repintura. Ou a gente passa nos pontos críticos dos veículos. O frente, capu, parte traseira, uma lateral, porta, enfim. Então vamos começar por essa porta aqui. A gente vem na porta aqui, coloca a caneta e ela tem uma espécie de imã, moçada, que solta na gradação que está aqui na porta. Certo? Olha lá, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Soltou no verde, viu? Novamente. Olha. Soltou no verde perto do azul, moçada. Quase bem perto do azul. Eu digo que essa porta é original de fábrica. Olha lá, moçada. Verde quase perto do azul. Certo? Aqui na outra porta, moçada. Também um verde bem perto do azul. Olha lá. Vamos ver a outra porta? Vamos ver a outra porta. Verde perto do azul. Vamos ver essa outra porta aqui. Outra porta não. Outra região da porta. Verde perto do azul. Verde. Aqui, moçada. É a tampa do combustível, certo? Essa tampa aqui está com a caneta muito original. Vamos ver como é que ela solta? Então vamos ver a tampa, ó. A tampa. Vamos lá ver. Ó, a tampa aqui que é praticamente só a tinta e a lata, ó. Viu? Verde perto do azul. Até puxa a tampa um pouco. Então tá bem. Olha aqui, moçada. Aqui, joelho verde novamente. Ó, aqui parece que possa ter um possível retoque, ó. Soltou no amarelo perto do verde, ó. Liscou o verde, viu? Não, eu acredito que é só... Não chega a ser um retoque, não. Ah lá, moçada. Vamos novamente aqui de seus lados, ó. Não, não é um retoque, não. Acho que é só... Só uma pintura mesmo, original do carro. Beleza, moçada? Vamos nessa lateral aqui. Lateral de Hilux também. Costuma sempre ser um ponto sensível. Um ponto crítico no que se refere a... Se refere a pintura. Beleza? Olha aí. Soltando no verde, perto do azul. Essa lateral aqui tá praticamente original, moçada. Chegamos na tampa, moçada. Não, a tampa não vou deixar por último. Diz que ela era original, né? Então vamos ver. Vamos lá, nessa lateral aqui, ó. Verde. Verde. Aqui embaixo costuma fazer retoque, moçada. Olha ali, ó. Aqui tem um retoque, ó. Por que que tem retoque aí, Netão? Por que que costuma ter retoque? Porque esse para-choque, às vezes, bate aqui, ó. E aí as pessoas retocam aqui nesse cantinho também, ó. Ó, que é normal, tá vendo, ó. Aqui até um pouco de massa mais, ó. Tá vendo? Mas isso aqui é normal, moçada. Até na garbosa. Até na garbosa. É assim, tá vendo? Aqui tem retoque. Aqui tem um retoque. Aqui embaixo. Isso é normal. Até porque o barro joga ali, o pneu, joga terra aqui. E essa terra risca muito essa parte inferior aqui da caçamba. Ó. Não, eu diria... Tranquilo. Isso aqui não é defeito do carro, tá, moçada? Não é defeito. Isso aí é normal de todas as caminhonetes. Eu vou fazer isso do outro lado ali. Olha aí, moçada. Aqui já tá original, ó. Soltou no verde, ó. Vamos lá do outro lado, nesse mesmo cantinho aqui. Esse cantinho aqui em Hilux é crítico, moçada. Sempre tem retoque. Ó. Esse aqui tem um retoquezinho, ó. Tô colocando no amarelo. Aqui também tem um retoque, ó. Ó. Olha lá. Soltou no preto, ó. Normal, moçada. Esse cantinho aqui de Hilux sempre tem retoque. É difícil. Até naquela caminhonete da revitalização também tem retoque nele. Olha, nessa lateral aqui. Original. No meio da lateral, moçada. Original. Vamos partir pra cabine agora. Ó. Soltando no verde. Aqui. Ó. Daquele mesmo ponto. Daquele mesmo ponto do outro lado. Ele dá a impressão que tem um retoque. Não, mas não tem um retoque aqui, não. Olha lá. Soltando no verde. A parte estrutural, moçada. Do serviço. A parte estrutural. Da caminhonete. Também é muito importante. Tem que ver essa parte aqui interna do carro, ó. A estrutura, né? Daqui pra cá é estrutura, né? Você coloca e vê como é que tá a estrutura, ó. Ó. Estruturada, moçada. Só tá lá perto do azul, ó. Nota 10, moçada. Nota 10. Vamos ver essa coluna central aqui, ó. Coluna B. Você quer coluna B? Olha aí, moçada. Olha aí. Original, moçada. Muito bom. Netão, senão não abrir a porta do outro lado. Daqui a pouco a gente vai lá abrir a porta, moçada. Ó, eu disse pra vocês, né? Esse aqui é original, certo? Vamos colocar aqui perto da... Olha lá. Até aqui no adesivo, moçada, ó. Até aqui no adesivo. Muito bom. Tá vendo? Essa parte estrutural da caminhonete. Soltando no verde próximo do azul, moçada. Tá originalíssimo. Como foi previsto. Muito bom, moçada. Então, e aqui nessa quina? Vamos ver também. Esse aqui, ó. Na estrutura, ó. Tranquilo, moçada. Muito bom. A gente vê também, ó. Pelo esse KPO. Tá vendo esse... Esse acabamento aqui, ó. É um KPO. Certo? É uma massa que se põe antes da pintura. A gente vê, ó. Que ele tá todo original, ó. Muito bem aplicado, ó. Tá vendo, ó. Então, isso aqui também indica originalidade. Vamos ver essa porta, moçada. Então, moçada. Olha, eu prefiro. Tendo esses riscos de uso do dia de esse aqui. Aqui, ali. Aqui. Eu prefiro deixar esse risco do que fazer um retoque aí. Beleza? Aí, moçada. Ó. Original a porta, moçada. Original. Para a lama. Vamos ver. Original. Original. Aqui nessa parede corta-fogo, ó. Original, moçada. Soltou no verde, moçada. Tá original, beleza? Vamos ver aqui na chasqueira. Tá no verdinho também. Moçada, realmente muito boa a caminete do José, tá? Como eu falei pra ele, José. Isso que a gente tá fazendo nela aí, cara. É um carro com 300 mil quilômetros. Tá normal, ó. O carro praticamente não tem retoque na pintura. Esse para-lama aqui, possivelmente, pode ter um retoque, moçada, ó. Tá soltando no amarelo, tá vendo? Pode ter um retoque aqui, um retoque superficial. Vamos ver o estrutural aqui no para-lama. Aqui, moçada, ó. Soltando no verde, viu aí? Vamos ver aqui na caixa de roda, ó. Olha, solta lá no verde e perto do azul, ó. Caminete nota 10, moçada. Aqui. Tudo bom, moçada? Na frente. Nesse painel frontal aqui. Olha lá. Solta perto do azul, olha só. E aí, moçada? Olha lá. Solta praticamente no azul. Aqui no painel frontal. Dá uma olhada, ó. Ó. Vocês viram? Solta praticamente no azul. Então, moçada, aqui também. Esse paralama aqui, vamos ver. Ó. Solta no verde. Então, moçada, nota 10. Então, tá bom, moçada. Vamos ver o estrutural aqui dessa porta. Então, vamos. Olha lá. Verde, moçada. Como eu falei pra vocês, que a manete do José está nota 10, moçada. Por fim, moçada do BD. Aí, a tampa traseira, Netão. Ah, Netão, a tampa, a tampa, Netão. Então, vamos ver a tampa agora, moçada. Vamos ver perto do adesivo aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver perto do adesivo. Vamos puxar aqui, ó. Olha lá, moçada. Então, eu falei pra vocês. Verde. Verde. Perto do azul. Original, moçada. Tampo. Olha aí. Olha lá. No verde, moçada, ó. Originalíssimo, moçada, essa tampa. Então, é isso, moçada. Tampa. Vamos ver aqui embaixo, ó. Por fim, vamos ver aqui embaixo, ó. Nota 10, moçada. Netão, você não viu o capu, Netão. Vamos ver o capu, moçada. Vamos ver o capu. Então, vamos. Colocar no capu aqui. Olha lá. Tudo verde, moçada. Tudo verde. Nem fala assim, né? Tudo azul. Então, tá, moçada. Já que vamos fazer completo, vamos ver no teto. Então, vamos. No teto, moçada. Olha lá. Deixa eu ver ali, moçada. Quase belisco azul. Nota 10, moçada. Nota 10. Ó, a canela de José ainda tem esse, esse ok aqui da fábrica, ó. Esse ok da fábrica aqui, ó. Torreta do Brasil. Isso aqui é o que ela passou pelo checklist de entrada, de entrega. Aí, ó. Esse selo aí no para-brisa, ó. O checklist de entrega, ela passou e foi aprovada. Impressionante essa caminhonete do José, né, moçada? Então, é isso aí, moçada. Caminhonete já está no chão, como a gente chama. Paz de baixo pronta. Radiador pronto. O câmbio já está montando. Só começou a montagem do câmbio, como vocês viram. Só foi aquele eixo que eu mandei para o torno. Estava esperando chegar uma... Aquele eixo que eu mostrei desgastado foi para o torno. Estava esperando chegar a um rolamento de agulha para acabar de acertar ele. Então, já está no torno acertando. Acho que começa a montagem do câmbio também. Em breve, vamos terminar a caminhonete do José, moçada, BDA. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Esse serviço de avaliação de pintura, a gente faz em carros que as pessoas vêm aqui para comprar. Eu passo a caneta. Mais ou menos, eu faço basicamente esse trajeto que vocês viram aí. Porta para lama, capu, teto, parte estrutural. Quando tem algum retoque, a gente acha, beleza? Ou a gente já sabe mais ou menos os pontos críticos de batida, a gente vai lá naquele ponto e procura ver se tem algum retoque. Combinado, moçada? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal aí. Isso, dá essa moral para nós. Porque sabe o que vai acontecer agora? Agora, nesse exato momento, vamos começar as perguntas e respostas do BDA 4x4. Vamos começar o Pergunte ao Mecânico Netão. Moçada do BDA. Mais uma quinta-feira, moçada. É brincadeira. Mais uma quinta-feira. Então, mais uma sessão de Pergunte ao Mecânico Netão. As melhores perguntas da semana são respondidas hoje aqui no nosso canal. BDA, o canal de caminhonetes classe A. Moçada, e hoje é o seguinte, moçada. Uma novidade que vocês acham que não vão gostar. Teremos 20 perguntas, moçada. 20 e 20 e alguma coisa. Ah, Netão, por quê? Moçada, porque o vídeo de sábado, passando de uma hora, O programa, por algum motivo, não está renderizando. E eu renderizei o vídeo de 41 minutos, né? Foi até a primeira parte 1 do vídeo do sábado passado e ele renderizou. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui com 59 minutos, beleza? Então, vai ser um vídeo... Pau na máquina. Bora lá? Então, vamos. Então, vamos começar. Moçada, vamos começar a falar sabe de quem? Sabe de quem nós vamos falar? Dele mesmo, do Zeba. Moçada, olha esse depoimento aqui do Vanderlei, moçada. Ele me mandou pelo WhatsApp. Olha esse depoimento do Vanderlei. Ele contou que tem uma D20, certo? Que é só alegria e composta W4 para fazer viagens. Mas W4 2007. Olha o que ele me contou. A SW4, quando comprei, botei em uma oficina para fazer uma revisão. Troca de correias, correia dentada, filtro, óleo do motor, câmbio diferencial. Pois eu ia viajar para Paraíba. O mecânico disse que era bom fazer limpeza de bicos. Então, autorizei a limpeza. Resultado. Primeiro dia de viagem, fiquei na estrada no estado da Bahia. Fui rebocado até uma cidade próxima. Em uma oficina de bomba da Bosch, descobri que os bicos foram trocados por outros mais velhos do que os que estavam na camionete. E ainda botaram as arravelas velhas. O diesel vazou para dentro do motor. Quase acabei com o motor do carro. Além de ficar um dia parado na estrada, gastei mais R$ 3.000. Fora os R$ 3.500 que gastei no Rio. Foi uma decepção. Aí ele conta que naquela semana ele fez a limpeza no coletor de admissão ele mesmo. Muito bem, moçada. Olha o que o Zeba é capaz de fazer, moçada. Esse Zeba aqui, moçada, ele não é só um mecânico porco. Ele não é só um péssimo profissional. Ele é um criminoso. Isso que ele fez na CW4 do Vanderlei é crime. É roubo. Entendeu? É roubo. E é por isso, moçada, que a profissão de mecânico, que na minha opinião, ela é tão importante para a sociedade como médico, moçada, até porque lida com vidas humanas assim como um médico, esse carro do Vanderlei podia disparar, podia incendiar, esse motor podia explodir, podia causar um sério acidente com esse óleo diesel ali dentro do motor. Mas o Zeba, a gente sabe do que ele é capaz, moçada. Olha aí o que ele faz. É impressionante, moçada. E é por isso que até hoje, enquanto essa geração desses Zebas não morrerem, que eu percebi, moçada, que está vindo uma geração nova de mecânicos mais comprometidos com qualidade, valorizando a mão de obra e entregando realmente serviços de alto padrão. Isso tomara. Claro, moçada, isso é uma transformação tão profunda como essa, deve levar seus, se imagino, 30, 40 anos, três gerações de mecânicos, mecânicos até que se tenha só mecânicos padrão águia. Mecânicos padrão águia. Eu fiquei assim, verdadeiramente horrorizado, moçada. Eu fiquei consternado a ouvir essa, compadecido da situação do Vanderlei. Você compra um carro para viajar e passa por isso aí, moçada. É impressionante. Mas, de qualquer maneira, moçada, eu vou... Na sequência, vou colocar o comentário do Newton Eduardo Carvalho Moretti, que ele falou assim, Boa noite, miatrão. O consumidor não pode deixar, porque só existem Zebas, é porque ninguém busca os direitos. Na relação de consumo, quem tem que provar é o prestador de serviço, não o cliente. Ele precisa pedir a nota fiscal, guardar o orçamento e ir no Procon e buscar o judiciário. Como nosso amigo comentou, o Zeba possui filiais em todas as cidades. Pois é, você sabe. No caso do Vanderlei, lá no Rio de Janeiro, filial do Zeba. Newton, verdade, cara. Seria o correto. Mas o problema, Newton, para você processar uma oficina, você, não sei se você é advogado, você sabe que na frente do juiz tem que ter prova. Prova, material, certo? Você vai ter que pagar um laudo. Aí você vai ter que contratar uma empresa terceirizada, que em outra oficina vai ser difícil querer fazer um laudo contra a oficina. Não por medo, nem por nada, pessoal, é justamente para não se ter que indispor contra a oficina, arrumar uma briga, enfim. Isso eu estou falando da natureza humana, da moçada. Não era para ser assim, mas é assim que funciona, ok? Isso é um laudo. Um laudo provando que o Zeba realmente fez toda essa porquice. O Newton Eduardo comentou isso sobre processar o Zeba naquele vídeo da reunião da HR dessa semana. Que o Zeba fez uma zebice daquelas monstruosa. E aí no caso do Vanderlei, com os bicos velhos, como prova que aqueles bicos não são do carro? Nem com laudo não se prova isso. É improvável. O Zeba pode até falar que foi a outra mecânica que desmontou, que colocou o bico velho e mostrou para ele. Então é complicado, moçada. O que tem que ser feito, moçada? Evitar o Zeba. Evita o Zeba. Toma informação da oficina e evita. Porque é isso que tem que fazer. Beleza? Eu também. Eu acho que teria que... O Zeba só vai parar quando se tira no bolso. O meu problema é você provar ele. E outra, moçada. O Zeba, quando ele é porcaria, ele é inteiramente porcaria. Entendeu? Para ele chegar na frente do juiz lá e falar que está passando fome, que os filhos estão passando fome, que está difícil, que não sei o quê, que esse chame está prejudicando ele, que essa queixa aí, a oficina dele que é o movimento, isso pode até mesmo se reverter contra os danos morais contra a pessoa que está se queixando. Beleza, moçada? Então, eu não sei. O Newton Eduardo parece que é advogado. Ele pode até me corrigir se eu estiver errado. Porque, moçada, de parte jurídica eu não entendo nada. Beleza? Mas vamos continuar aqui, moçada, com a nossa cruzada internacional. E para encerrar, moçada, o assunto Zeba, nada melhor do que um comentário do Zeba. Zeba! Viva o Zeba! Olha o que ele disse, moçada. Ele falou bem assim. Quer comprar um carro sem detalhes? Vai na concessionária e tira um zero. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, moçada. Olha isso aí, moçada. Eu posso? Não, eu posso. Veja se eu posso. Eu quero que ela possui. Eu posso, do Zeba! Aquele vídeo. Lembra de um vídeo que eu fiz do SW4? Que eu tinha uma proposta de compra dela? Pagasse do jeito que eu queria? Pois então, moçada. Lembra dessa caminhonete? Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, moçada, eu mostro o SW4 que eu estava pensando em comprar. Mostro o que eu vi de defeito nela. Mostro o que é preciso para corrigir. Certo? E falo que eu não comprei. Mas eu mostrei. Assim, moçada, eu fiz um guia de compra. Aproveitei a situação. Aproveitei o ensejo que era um caminhonete que eu compraria. Certo? E fiz um guia de compra. E mostrei os detalhes que tinham no carro. Detalhes para serem percebidos quando você pretendesse comprar uma caminhonete. O Zeba vai e diz para mim que se eu quiser um carro sem detalhe, eu vou na concessionária de tiro zero. Eu posso com o Zeba, moçada? Veja se eu posso com o Zeba. Tem condições? Ê, Zeba. Ê, Zeba. Mas o Zeba faz parte já do... do folclore do BDA 4x4, moçada. Agente investigador. Netão, não existe amortecedor caiaba para a Hilux 2016-2020? Nesse caso, qual eu deveria utilizar? Me salve aí. E as cruzetas? Qual a melhor marca? Agente investigador. A Caiba ainda... Hoje, até hoje, eu não conheço. A Caiba ainda não lançou o amortecedor para a Hilux 2016-2020. Beleza? A modelo Tubarão. Certo? Já que não tem, usa o Monroe. Tranquilo? Usa o da marca Monroe. Ah, Netão, e o fulano de tal? Monroe. Se eu disse Monroe, você não precisa procurar outro. Beleza? Fala, Diegoão. Firme? Vou gravar o de sabadão de isso, senão o pessoal bate em mim. Vídeo, vissinha! Você já deixa trabalhar, Diegoão. Os caras deixam trabalhar. Aventuras e Companhia Mateus. Ele falou assim, moçada, a polêmica do DJ S10. Olha, amigo, só esclarecendo. Pode-se usar o S10, só que com uma condição. Se o antigo dono usava o S500, o novo proprietário tem que fazer limpeza do sistema para poder usar o S10 a partir daí. Só o S10. Vou fazer um reset no tanque, moçada. Vamos dizer assim. No caso das caminhonetes, a partir de 2012, aí sim, só pode usar o S10. Falo como frentista. E fiz curso da Ipiranga. Sou proprietário de um ano de 2007, e sou o S10. Valeu? Um abraço. Beleza, Aventuras e Companhia Mateus. Cara, muito obrigado pela sua... Pela sua informação. Ele está certo, moçada. Quando você vai trocar de diesel, o correto é isso mesmo. Usar o diesel que está do tanque até o fim, chegar na reserva, remove o tanque, já aproveita e limpa o tanque, limpa tudo e bota o diesel que você vai usar, no caso das 10 ou 500. Certo? Só que eu discordo quando ele fala que pode usar. Não, não pode usar. Não pode. Discordo. Não pode usar. Essa coisa que você não pode usar é só porque, em breve, realmente, acho que o diesel comum vai sair de linha. Aí vai ficar só o S10. E vai ter problemas de bomba e bico demais, moçada. Em breve, já está gravado o vídeo de uma Hilux branca que trocou o Common Rail por causa do quê? Do diesel S10. E o dono da camionete, ele é dono de fazenda, maquinário, essas coisas, e fala que o diesel S10 chega a ter medo de corroer os parafusos do filtro, moçada. Se ele corroer aquele parafuso, aquele metal passa todo dentro da bomba e bico estraga tudo, moçada. Então, o diesel S10, na prática, para veículos que não são preparados, eu não aconselho. Você está usando sua camionete S2007? Cara, continua. Você está satisfeito? Pode continuar. Moçada, eu só falo para vocês o protocolo que a gente conhece aqui e a nossa experiência com esses diesel S10. eu não indico. Certo? Eu vim de Camboriú até aqui com a garbosa. Com a garbosa. Então, garbosa. E eu não abasteci nenhuma vez com o diesel S10. Cheguei no posto só tinha S10, eu fui no outro, aí acendeu a luz da reserva, falei, e aí já consegui achar um diesel comum, coloquei. Mas não. Inclusive, botei lá no estado de São Paulo uma querosene nele e vim embora para o Mato Grosso. Ah, Netão, pode colocar a querosene, moçada, eu boto no meu carro, certo? Eu sempre digo para vocês, moçada. As dicas que eu dou para vocês, ajuda que vocês me pedem quando alguém está comporendo a bomba e é bomba. Qualquer problema no carro, eu dou um norte. Com certeza, a opinião do seu mecânico deve superar a minha, certo? Eu não estou vendo o carro, moçada, eu não estou vendo barulho, eu não estou andando no veículo, não estou tendo nenhum tipo de percepção sensorial com o seu carro, a não ser o seu relato ou até mesmo o vídeo que você me mande. Mas vídeo e áudio, moçada, chega aqui distorcido, eu não consigo discernir o que está acontecendo, beleza, moçada? Só se for uma coisa muito assintosa mesmo, aí fica fácil a gente entender se tem algo errado, mas no geral é difícil. Dimas Godói! Você é fake news. Não podemos mais ficar no sabadão seu Dimas Godói, né moçada? Eu não sei o que aconteceu com ele, moçada. Ele falou assim, Netão, acho o cálice sagrado do Indiana Jones. Não, ele falou assim, Netão, achou o cálice sagrado do Indiana Jones. Ou, ou, ou tá na Arca de Aliança, vou adorar no like. Eu não entendi não, Dimas, não entendi não. Explica pra nós aí, desenha aí, Dimas. O Dimas agora, moçada, é o Indiana Jones. O Indiana Dimas. Indiana Dimas ou Dimas Jones? Fala aí, moçada, com quem fica melhor? Vamos começar a chamar ele. Indiana Dimas ou Dimas Jones, hein? Fala aí. Gabriel Valadares. Netão, muito obrigado pelos vídeos e por se dedicar tanto na edição e nos cuidados para fazer um conteúdo de qualidade. Eu gostei demais do vídeo Viajando e Filosofando, onde você fala sua experiência como mecânico empresário e a lição que você teve quando quis dar um tempo na oficina. Eu também vejo a sua excelente relação com os funcionários da Águia e vejo que eles mantêm uma produção muito alta. Netão, como recebido com o empresário, te peço para compartilhar sua experiência como empresário, como patrão e como prestador de serviços. Ô, Gabriel, beleza, cara, que bom que você está se inspirando, né? Posso usar essa palavra na nossa história de vida e na nossa trajetória. Não, vamos fazer sim. Eu estou com uns planos aí para o BDA, moçada. em vários planos, moçada. Inclusive, estou pensando até em um EAD, em um programa de treinamento de mecânico e dono de oficina, alguma coisa do tipo. Estou pensando, moçada. São ideias embrionárias, beleza? Mas, cara, eu vou... Eu sempre tento dar alguma dica nos vídeos, tranquilo? Mas muito bom, moçada. Eu estou com qualquer dúvida, vocês contatam aí. José Antônio Machado. Ele fez aqueles comentários, moçada, que me traz lágrimas aos olhos. Ele falou assim, salve, Netão! Netão, seu sucesso e o conseguinte do seu canal é simplesmente consequência natural de sua honestidade e profissionalismo que muitos orgulham, fazendo com que a gente acredite que esse país ainda tem jeito. Ô, cara, poxa vida, velho. Ó, parabéns e que você, sua família e sua família profissional continuem sendo abençoados. em nome de Jesus. Aproveitando alguma novidade sobre o posicionamento contra o Militec, obrigado! José Antônio, cara, nota 10, cara. Olha, fiquei até tocado para essas suas palavras aí. E, rapaz, muito bem, realmente, muito obrigado, velho. A gente tenta aí fazer o nosso melhor, a gente tenta dar o nosso melhor. Que legal que você está gostando do nosso canal. Realmente, é como eu falo aqui para eles aqui, moçada. aqui nós somos uma família. Aqui tem dia que o pau canta, aqui tem dia que dá confusão, aqui tem dia que... Mas depois, passa dois, três dias, tudo se volta ao normal, aí todo mundo fica rindo e é isso que importa. O... 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 Como... Como eu digo para vocês, moçada, num ambiente como nosso, que nós passamos oito horas por dia juntos aqui. E nós chegamos em casa com a nossa família, passamos, às vezes, no máximo, duas, três horas por dia. Então, claro que vai ter algum tipo de... De... Desavença, mas isso é normal. Obrigado por ver que nós somos uma família. É justamente isso que eu chamo aqui, a família águia. E muito obrigado. E sobre a Militec, eu tenho que... Estou até devendo um vídeo, né, moçada? Só que nessa correria santa aí não está dando para fazer o vídeo. Eu tenho que... Na verdade, eu tenho que me programar para fazer. Eu tenho que dar prioridade para fazer isso aí. Eu estou lendo aquela matéria que o pessoal me mandou e estou providenciando esse vídeo. Beleza? Aí nós vamos ver o que o Militec falou. Mas, segundo os nossos dois convidados nas lives de terça-feira passada e retrasada, Silvio Fração, da Repsol, e Rogério Serragio, da RA Distribuidora, eles não aconselham o uso desses componentes aí, condicionador de metal, aditivo e coisas do tipo. Bom, moçada, a gente nunca sabe qual que é a verdade, né? Não duvidando da palavra deles. Eu concordo com eles. O óleo aditivo vem pronto. Verdade. Mas esses aditivos, o óleo lubrificante, eles, o óleo lubrificante vem pronto. Mas esses óleos como o Militec, o famoso, traz algum benefício de fato ou é pra ser? Enfim, ninguém sabe. Se até o Rodrigues, Netão, sobre a questão do diesel, aqui na minha região há muito tempo só tem o S10. Minha Railux é uma 2010 e há três anos só uso o S10 aditivado nela. E graças a Deus nunca deu problema. Abraço, Netão. Beleza. Aí, Matheus, do Aventuras e Companhia, o Jandé Rodrigues também está usando o S10 no Hilux 2010 2010 e não teve nenhum problema. Verdade, moçada. Existem casos aqui que eu sei também de caminhões que usam o S10 e deu problema. Existe caminhões que deu problema com o S10. Tem Hilux 2017 que usa o comum porque deu problema com o S10. Vai entender, moçada. Vai entender. Então, eu acho que o S10 é de uso pessoal, moçada. De casa para casa. Beleza? Olha que pergunta do José Antônio Machado Cordeiro, moçada. Salve, Netão. Vi um vídeo sobre troca do óleo do câmbio em que a Railux estava com mais de 200 mil quilômetros e apresentava condições de contaminação e limalhas igual a que você trocou com 175 mil quilômetros. Seguinte. Diz o mecânico que embora fazendo a troca dentro do melhor protocolo possível, essa caminhonete no futuro viria a apresentar problemas nesse câmbio. Isso procede mesmo que a partir daí o proprietário comece a fazer as trocas de 50 e 50 mil quilômetros. Diz Antônio em parte sim. Realmente, moçada. Quando você anda com óleo tanta quilometragem assim você compromete o funcionamento do câmbio. Inclusive em breve teremos dois vídeos de câmbio de Hilux com alta quilometragem que eu troquei o óleo do câmbio, moçada. Tem uma 2007 se eu não me engano e o óleo se eu não me engano era o original dela. Vocês vão ver aí. Troquei e ó o cliente se viu que faceta ficou na nota 10. Tava muito sujo. Portanto, moçada essa teoria de prever o futuro ah, vai dar problema ou não vai? Não é nem prever o futuro de forma pejorativa, moçada. É de técnica, né? Você olha e você sabe que isso vai dar problema. Pode ser que sim pode ser que não. Entendeu? Um bom fluido ele vai suprir essa necessidade do câmbio. o que eu faria no caminete como essa aí trocar com a quilometragem mais curta tipo 40 mil é bem mais bem mais trocar com menos quilometragem possível pra dar uma alinhada. Se chegar nesse ponto não precisa tipo assim mexer nele sem necessidade. Troca o óleo faz o protocolo filtro novo trocou tal se der problema você já sabe que foi o caso do óleo beleza? mas existe a possibilidade sim de dar problema futuramente em alguns casos o câmbio pode até travar após a troca mas como eu falei pra vocês se der a troca protocolo águia dificilmente ocorrerá isso de travar após a troca pode travar futuramente não após a troca beleza? Então vamos lá olha quem deu as caras aqui moçada o José o nosso inscrito José Joséba automecânica multimarcas sem necessidade essa frescura quebrou a espiga coloca epóxi e amarga uma borracha de câmera roda mais 20 mil quilômetros fácil e esse chanfo não precisa fazer pode soldar por cima mesmo que fica mais bonito e para alinhar eu recomendo as marretadas com muito cuidado no centro do cano o José automecânica moçada parabéns aí o inscrito que criou o perfil José os comentários do cara são inteligentes beleza moçada Juliano Rosa moçada já falei para vocês eu vou converter o Juliano Rosa um dia ele vai falar assim Netão obrigado você me trouxe para o caminho da luz ele falou assim fala Netão realmente é muito linda mas prefiro com o interior claro guarda o segredo Netão ele falando da Hilux moçada daquela Hilux cinza e aí moçada ele falou que é muito linda olha aí homem do sub-cheiro o Juliano Rosa ainda vai comprar SW4 vocês vão ver Liano Nisio Ozawa bom dia Netão quem é o seu fornecedor de peças originais algum distribuidor ou rede de concessionária Toyota mesmo sou novo no canal e não sei se você já respondeu isso em outros vídeos recentemente comprei um SW4 3.02 mil e queria trocar algumas peças se puder me dar essa dica eu agradeço demais suas dicas são muito boas de verdade continue com essa humildade e passar seus conhecimentos para quem precisa e fique com Deus aquele abraço fala Liano cara beleza rapaz eu peço original Liano original Genuine Parts é só na concessionária beleza só na concessionária não tem outro lugar ah tem ali o Zeba não tem ah não concessionária eu não conheço outro lugar eu sei de pessoas que compra vem da concessionária compra um lote grande de peça e tem peça mas geralmente a fonte primária é concessionária beleza e tem que ir lá vai na concessionária autorizada da sua cidade que estava tendo desconto para essas camionetes com mais de 10 anos de uso os modelos garboso semi garboso tudo com desconto Nilson fecha a porta ali por favor então moçada então Liano procura aí que você vai conseguir desconto para essa original beleza e tamo junto aí moçada nosso canal é para isso aí para ajudar vocês a se defenderem dos Zebas desse Brasil que a gente tem espalhado aí porque o Zeba é a maior franquia de oficina do mundo né moçada ele tem filial em todo lugar do mundo eu diria mas o IPDA é isso aí é para ajudar vocês cuidarem bem de vossos camionetes das vossas camionetes eu percebo porque essas camionetes dizem aí é precário a mão de obra precário conhecimento então vamos ajudar vocês no pedido possível vamos andando o vídeo beleza moçada do BDA Marcílio Feitosa como essa bucha do pneu tem que mandar fazer é que eu falei que eu colocava a bucha de pneu no amortecedor moçada Marcílio sim tem que mandar fazer tem um amigo nosso aí que fornecedor que ele tem uma fábrica uma fabriqueta uma indústria pequena uma pequena indústria de bucha de pneu ele pega esses pneus de trator esse pneu grande e transforma em buchas das mais variadas puxa de emortecedor estabilizador enfim essa que a gente usa tranquilo aqui na minha região tem que mandar fazer na sua também se tiver alguém que mexe muito de pneu tem que mandar fazer também Rodrigo Bastos coloquei na direção hidráulica vazou nos dois retentores aí ele falou um pois é gente sobre o Militec moçada Militec não deve ser colocado em direção hidráulica não deve ser colocado em câmbio automático não deve nem Militec nem qualquer outro tipo de aditivo ou condicionador de metais não uma direção hidráulica tem vários componentes lá dentro de plástico tem contato com o Militec enfim câmbio automático então tem os composites de composites que é entre asas um papel prensado papel especial certo então não o Militec não vai trazer benefício nenhum nesses sistemas mas o Militec também tem contato com os retentores do motor pois é moçada a grande a grande polêmica em torno do Militec é justamente isso ele ser corrosivo e agredir os retentores do motor entendeu então não não aconselho no caso aqui do Rodrigo Bastos nós temos aqui uma um testemunho de que foi adicionado direção hidráulica e vazou não coloca beleza moçada não coloca não o Militec eu já vi resultado em motor vi o resultado positivo netão moçada o que a gente tem de resultado de motor de verdade é feedback dos usuários não tem outro jeito quem aí vai pegar o motor vai tratar ele com o Militec durante 50 mil quilômetros vai comprar um carro exatamente igual nas mesmas proporções vai usar só lubrificante vai usar nas mesmas condições e após esses 50 mil quilômetros remover os dois motores e fazer medições para ver se realmente teve alguma vantagem quem vai fazer isso é assim que prova se ele funciona ou não eu desconheço outra maneira de provar a eficácia de um produto como Militec beleza Márcio Pereira bom dia para medir o nível de óleo de carro automático Railux 2009 é só com ela ligada fica a minha pergunta obrigado Márcio Pereira não só da Railux como de todo carro automático o nível deve ser verificado com o motor ligado beleza você liga o motor ah detalhe ligado e quente então você for ver o nível do óleo do motor você vai na padaria de manhã o óleo do motor tem que ser frio e desligado o óleo do câmbio automático tem que ser com o motor ligado e com óleo quente então se você vai na padaria você dá partida olha o óleo do motor primeiro vai na partida vai na padaria quando chegar lá você volta pra casa para o carro não desliga já deixa preparado ali uma estopa com o papel higiênico e tira a vareta e olha o nível Netão meu carro não tem vareta aí você tem que levar numa oficina pra ver o nível aí tem que ser técnico não tem como fazer em casa não ah Netão vou fazer em casa porque eu vim na internet você vai derramar óleo na garagem tudo aí você vai tomar um monte de vassourada da rádio patroa leva numa oficina de confiança gente eu sei que o Zeba tem filha em todo o Brasil mas tem mecânico honesto em todo o Brasil também moçada tem que eu sei que tem então procura que tem Rogério Moisés boa tarde parabéns pelo canal por favor sabe se existe algum encontro organizado para proprietários de Toyota SR5 quadradas moçada olha que ideia top moçada vamos fazer moçada o encontro das garbosas bora fazer hum lá em Lindóia não tem aquele encontro de carro antigo então poderia ter um lugar lá separado um lote separado lá para a gente fazer só de garbosa o que vocês acham moçada Rogério eu não conheço cara eu não conheço esse encontro talvez vamos ver aí vamos pensar na internet mas eu desconheço se alguém souber de algum encontro ou pretender fazer de algum encontro moçada tenta marcar para janeiro que em janeiro eu vou fazer esforço para ir beleza com a garbosa vou fazer esforço para ir com a garbosa então garbosa Rosinete Moraes boa meu nobre queria que depois você me tirasse uma dúvida na hora de ligar a camionete é necessário pisar no freio já que está no P outra dúvida quando para o veículo posso desligar ele primeiro para colocar em P bom lá dona Rosinete o ideal é você dar partida com o veículo em P e o pé no freio esse é o ideal certo para não concorrer nada errado inclusive tem carros que você não consegue dar partida se o pedal de freio não estiver acionado já tem muitos veículos que não dão partida sem estar com o pé pressionando o freio beleza e sim quando você for desligar a camionete principalmente essas com turbina é aconselhável é o ideal que a senhora ou senhorita coloque pare o veículo não desligue de imediato coloque a alavanca no P espere alguns minutos alguns segundos e depois desligue o veículo faça tudo ou aciona tanto ligar como desligar de um carro automático com a alavanca no P beleza é melhor para a segurança de todos os envolvidos tranquilo se a senhora desliga o carro fora do P ou do N o carro pode descer pode causar algum algum evento desnecessário algum incidente então ligue e desligue carro automático com a alavanca no P pisado no freio Silas Pereira Magalhães olá família do canal Águia é isso aí Silas nós somos a família pergunto o que você me diria sobre condicionadores de metais no câmbio automático não faça isso Silas não faça isso pelo amor de Deus você vai estragar seu câmbio automático olha o nome da palavra condicionador de metais dentro do câmbio automático não tem só metais tem discos de composite são papéis são discos de papel papel especial que estão ali fazendo as embreagens do câmbio trocando as margens do gás fazendo que elas entrem em acionamento portanto não faça isso beleza não coloca é e é expressamente proibido colocar qualquer outro fluido adjacente no fluido do câmbio automático somente o fluido do câmbio automático ok no nosso caso aqui da Águia Automecânica usamos o Repsol R-Matic 6 excelente fluido atende praticamente todas as especificações dos carros brasileiros surpreendente Netão parabéns pelo trabalho show de bola uma pergunta para o Sabadão uso óleo 15W40 Power Mineral na minha Railux 99 esse é o óleo ideal ou devo trocar para o sintético qual seria o mais adequado aquele abraço surpreendente na sua Railux 99 pode continuar usando o 15W40 beleza pode continuar é o óleo ideal para a sua camionete pode colocar na Garbosa eu cheguei de colocar o 10W40 sintético da Repsol mas eu vou voltar a usar o 15W40 até mesmo porque custo né moçada eu troco com 5 mil então vou vou coloquei esse 15W40 para fazer uma espécie de fluxo agora eu volto com o 15W40 beleza pode usar está certinho Vitor Novaes salve Netão sou novo por aqui e já estou fazendo a maratona BDA 4x4 você fala muito bem da Railux mas para meu orçamento não consigo uma diesel por isso estou olhando a Maroc Ranch de 2013 a 2015 qual você indicaria eu rodo cerca de 15.000 km por ano com o PC Railux Flex do que a Maroc que arranja a diesel pelo diante Minas Gerais Vitor Moraes que pergunta difícil né cara a camionete Flex Vitor ela tem um consumo um pouco mais elevado e ela não tem um desempenho assim tão bom certo beleza quanto essas duas camionetes você escolheu na minha opinião porque eu não terei as últimas da minha lista de opções a minha opção de lista é Railux Triton e S10 essas três as camionetes que eu considero boas são essas três Railux Triton e S10 as outras são as outras beleza eu te aconselho a comprar uma Railux 2008 por exemplo com seu dinheiro a diesel tem um vídeo aí no canal inclusive gravei ele hoje de uma Railux 2006 com 120.000 km perfeita se você achou uma camionete dessa você compra com 70.000 entendeu 65.000 você compra uma camionete dessa foi o que o cliente pagou nela 65.000 perfeita original inclusive eu falei 70.000 porque ele pagou 65 e mandaram 70 para ele ele falou não pode jogar continuar com ela perfeita perfeita beleza então eu te aconselho cara fica na fica nessas três aí Railux Triton e S10 a Triton a diesel é bem mais barata que a Railux tá bem mais barata então dá uma olhada nosso Triton aí também moçada e para terminarmos mais um percútil ao mecânico netão nada melhor do que terminarmos com ele o Zeba mas é o nosso Zeba moçada não é o Zeba verdadeiro que faz ambança não é o nosso Zeba o folclórico Zeba do VDA 4x4 ele diz assim o José é a auto mecânica que muda marcas ele falou assim moçada ainda há esperança para o mundo da reparação automotiva existem muitos guerreiros como esses verdadeiros mecânicos ainda não reconhecidos reconhecidos fazemos a diferença por isso sempre somos dotados pois é moçada o Zeba acha que é moral lembra que eu coloquei o selo Zeba lembra que olha o selo Zeba aí moçada toda vez que você vê esse selo Zeba aí é sinal que no vídeo vai ter uma uma participação nada desejável de um Zeba que estragou alguma coisa no carro beleza moçada então aí o Zeba falou lá que eles são sempre notados são mesmo beleza portanto moçada deu um pouco mais de 20 perguntas que vamos encerrar mais esse PDA para que não tenha nenhum problema na renderização beleza e assim encerramos mais um pergunte ao mecânico não é tão é isso aí moçada do PDA a caminhonete que eu falei agora 2006 moçada eu vou mostrar ela para vocês só para vocês ficarem com água na boca beleza vamos lá acabou de chegar ali do ar-condicionado então vou mostrar para vocês ó moçada o parafuso ó uma semana depois moçada como está ou melhor dia 16 do 9 hoje dia 24 6 dias depois olha lá o parafuso aqui os parafusos continuam nota 10 ali está tudo enferrujado beleza moçada vamos lá então aí moçada deixa que a gente grava aqui ó tem um pedestal aqui moçada eu uso esse pedestal aqui ó uso esse pedestal em cima dessa lado aqui ó mas vamos vestir no canal moçada vamos lutando com as armas que a gente tem beleza aquela caminhonete dizendo 2006 está aí a caminhonete 2006 está por aí aquela a interona está no ar ainda ô moçada ainda está no ar desculpa eu achei que ela tinha chegado não chegou mas fala o seguinte vocês vão ficar com água na boca esperando ela chegar beleza ela chegar não vocês vão ficar com água na boca vocês vão ficar com curiosidade aflorada esperando o vídeo dela gravei o vídeo dela do serviço que a gente fez então logo mais no canal vídeo do rai louco de 2006 fazendo uma revisão corredentado troca de óleo de câmbio inclusive essa caminhonete porque ela é manual eu ensino trocar óleo de câmbio manual beleza moçada é isso aí e vamos aí vamos assim encerrar mais um PDA 4x4 o vídeo do seu canal classe A isso aí e como não podia deixar de ser a mensagem das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal eu tenho uma notícia mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bombando então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração você já se inscreveu no nosso canal já inscrito essa moral pra gente aí final de semana chegando fique com a sua família moçada família o nosso maior patrimônio Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço Matos无能 a meustico e aquele hospital vai ficar com o nosso ItamBay te abençoe vem te68 para mim